Domingão, né? Finaleira de Domingão. Tá em casa, já pensando em dormir. Aí o que eu vou fazer? Vou ver o que meus filhos estão fazendo. Aí eu olho aqui, o que minha filhotinha louquinha tá fazendo? Nossa! Olha! Fazendo fogo! Com pederneira! Quantos anos tem, filha? Oito! Oito anos de idade sabendo fazer fogo com pederneira, ó. Aqui já se vira legal no meio do mato. Já tem de onde se virar, ó. Sabe fazer fogo. Show de bola, minha filha. Beijo, te amo.